Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a diferença entre comprar na Facile e no mercado. Qual será que vale mais a pena? Quais são os benefícios de comprar na Facile e os benefícios de comprar no mercado? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Espero que esse vídeo possa ajudar muita gente que está na dúvida, se compra ou se não compra, se é confiável comprar na Facile. Vou mostrar aqui para vocês a minha compra da semana. Eu espero muito que vocês gostem e tirar algumas dúvidas de algumas pessoas que têm. Quando o meu pedido atrasa, quando tem algum extravio no meu pedido, o que eu devo fazer? Qual é a solução para resolver um problema do aplicativo? Também eu vou dar essa dica para vocês, tá bom? E também eu vou dar a dica para quem quer fazer uma renda extra e quer virar um ponto de retirada da Facile. Eu vou falar para vocês como que faz para se cadastrar lá no aplicativo e virar também um ponto de retirada e poder ganhar também uma renda extra, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, não esqueçam de já deixar o like para me ajudar. Para quem for novo, se inscreva nesse canal para que eu possa gravar mais conteúdos como esse e ajudar muita gente. Porque eu também já gravei um vídeo de como comprar na Facile. Vou deixar ele linkadinho aqui para você que ainda não assistiu, tá? Então, aqueles tópicos que eu já falei naquele vídeo, eu não vou falar nesse, tá? Porque se vocês quiserem saber como compra, eu vou dar uma passadinha por lá que é facinho, é rapidinho também, tá? Então, nesse daqui eu vou mostrar para vocês como que chega o pedido. Vou mostrar aqui e vou dar também uma dica de um fornecedor de hortifruti, que eu encontrei um fornecedor muito bom. Ele entregou super rápido e também vou indicar para vocês, tá? Então, bora lá para o vídeo conferir tudinho. Olhem a quantidade de pedidos que chegaram essa semana. Para quem tem dúvida de como chega, vem bonitinho, vem na sacolinha deles. Aí, geralmente, vem com um nozinho, tá? Tem alguns que vem bem apertado, que é bem difícil de tirar até. Aí, aqui, vem uma etiqueta mostrando o produto que tem dentro, o seu nome e o local do ponto de retirada que você escolheu. Ó, aqui, como foi pedido que chegaram junto, eles colocam, ó, bem amarrado. Inclusive, se vocês verem que a embalagem de vocês foi violada e não quiser receber, é um direito que vocês têm, tá bom? Então, ó, vem tudo bem lacradinho. Esse que vem nessa sacola aqui, ó, é produto que quebra. Então, já vou mostrar aqui dentro como que eles mandaram, que eu já abri. E tinha vindo também, gente, em volta de um papelão, tá? Então, veio bem embaladinho, que essa daqui é uma geleia. Então, vou abrir todos esses pedidos e mostrar para vocês tudinho, tá? Peguei uma tesoura, para que seja mais rápido. Abrir essas embalagens. Para quem ainda não sabe, gente, o que é a Facili? Acho que é Facili ou Facili. Enfim, eu falo Facili. É um aplicativo de e-commerce de compras em grupo. Então, para você conseguir pagar esses preços que eu paguei, que eu vou falar para vocês, essa compra tem que ser feita em grupo. Então, por isso que esse aplicativo tem muitos preços atrativos, muitos preços excelentes. Preços que, ó, não vejo, ó, há anos no mercado. Então, por isso que eles têm esses valores, tá? Porque é um aplicativo de compras em grupo. Então, por isso que eles têm um aplicativo de compras em grupo. Para que tudinho para vocês, ó. Antes de eu falar o valor total, deixem aqui nos comentários quanto que vocês acham que deu essa compra no aplicativo. Deixem aí o palpite. Vamos ver quem é que chega mais perto do valor. Ó, vou mostrar aqui. Um abacaxi. Quatro quilos de mexerica, gente. Essa mexerica é aquela para fazer suco. Eu amo. É o melhor suco da vida. É suco de mexerica. Tangerina, né? Igual falo. Aqui tem um óleo. Eu já tenho um óleo em casa, mas eu peguei esse porque tinha dado problema em uma compra. Então, eu desisti daquela compra. Eles me deram um cupom. Então, eu peguei um óleo no lugar. Três leite ninho. Três leites parmalate. Seis leites italac. Duas caixas de sabão em pó de 800 gramas. Três coca-colas de dois litros. Eu peguei também porque eu peguei um cupom de uma compra que eu tinha cancelado. Então, eles me deram um cupom e eu peguei para ter em casa quando eu tiver visitas. Três cremes de leite. E uma geleia Queensberry de morango. Lembrando que muitas pessoas, às vezes, têm dúvida referente à data de validade. Porque acham que esse aplicativo vende mais barato. Porque talvez os produtos estejam com a data de validade próxima de vencer. Mas vou mostrar aqui para vocês. Esse leite está para o dia 17 de 12 de 2021. Esse está mais próximo. Está para o mês 10. Lembrando que estamos em agosto. Comecinho de agosto. Esse aqui também para o mês 10. Creme de leite. Mês 11. A geleia 2024. Sabão em pó geralmente não precisa, né? Ó, as cocas estão para o dia 30 de nove de 2021. Então, é isso. Coloque aí embaixo o preço. Quanto que vocês acham que deu. Vou falar aqui o valor de cada item, tá? Então, já fica aí de dica, gente. O fornecedor que eu comprei essas frutas chama Agro Carmelita. Vou deixar escrito aqui na tela. E o abacaxi eu paguei R$2,50 a unidade. As mexericas eu paguei R$1,99 o quilo. Eu comprei R$4 quilo. O óleo custou o valor de R$2,99. A geleia eu paguei R$8,99. Leite ninho, as três unidades. Eu paguei R$3,87 nas três unidades. Leite parmalate, os três litros. Eu paguei R$2,07 nos três litros. Cada italac eu paguei R$2,97 a cada três litros, tá? Que eu comprei duas vezes. Então, R$2,97 mais R$2,97. O creme de leite custou o valor total de R$4,12, tá? Porque eu tive um descontinho que eu acabei tendo um ganho no cupom. Então, o valor que eu desembolsei foi R$4,12 nos três. As duas caixas de sabão em pó homo custou o valor total de R$9,78. As três coca-cola custou o valor total de R$8,28, tá? Lembrando que eu também tive um descontinho no ganho de cupom, tá? Então, eu já fiz o cálculo. Deu R$8,28 as três cocas. Vocês viram quantas coisas que eu comprei, gente? Lembrando que esses produtos, muitos deles chegaram em uma semana, em duas semanas. Então, assim, cada produto chegou mais ou menos num tempo específico. Então, eu não comprei tudo isso em um dia só, tá? Então, vamos contar um pouquinho o benefício de comprar na Facili e os benefícios de comprar no mercado, tá? E quais são os benefícios também de comprar na Facili, já que também o aplicativo existe alguns problemas. Então, é importante, sim, que todos saibam que não é só flores por lá, não, tá? Então, eu vou indicar aqui pra vocês, mas eu quero também que vocês saibam quais são os problemas de comprar no aplicativo, tá bom? Vou falar aqui o valor total, gente. Já deixaram aqui nos comentários o palpite de vocês? Essa compra total, eu gastaria no mercado R$143,60, tá? Então, eu fiz uma conta mais ou menos por cima de quanto sairia, tá? Lembrando que eu coloquei os preços como se fosse em promoção no mercado. Que são os valores que eu encontrei no mercado esses dias que eu fui, tá? Então, lembrando que no mercado R$143,60. Essa compra, eu paguei o total no aplicativo, pasmei, eu paguei R$56,50. Eu paguei R$56,50. Esse foi o valor que eu paguei no aplicativo. Então, fica aí pra vocês falarem aqui no comentário. Qual que vale mais a pena? Mercado ou Facili? Deixe aqui qual que vocês acham, tá bom? E entre o preço de mercado e o preço da Facili, eu tive uma economia de R$87,10. Gente, dá pra comprar bastante coisa com esse valor, né? Então, assim, quais são os benefícios de comprar nesse aplicativo? Justamente são os preços baixos, né? Os preços em conta. Cá entre nós, o correto era que os mercados praticassem esses valores, né? Mas, infelizmente, as coisas estão cada vez mais caras. Então, estão cada vez mais difíceis de conseguir fazer compra no mês. Porque tudo está um absurdo mesmo, né? Tá tudo bem caro. E o benefício de comprar no aplicativo, gente, é justamente que você compra hoje, você não sabe quando vai receber. Mas, o que eu percebi nessa última semana, os meus pedidos estão chegando super rápido. Esses que eu fiz, os mais recentes, deixa eu ver, qual que eu pedi mais recente? A coca eu pedi recente, o óleo eu também pedi recente. O creme de leite, foi a minha irmã que comprou pra mim, porque eu pedi pra que ela comprasse. O creme de leite chegou em dois dias. A coca e o óleo chegaram, acho que em quatro dias, foi super rápido. As frutas também, igual eu já falei pra vocês, uma dica do fornecedor Agro Carmelita. Já é a segunda vez que eu compro nesse fornecedor. Eu comprei numa segunda-feira e chegou na sexta, gente. Então, eu achei que foi super rápido. Achei super válido o tempo. Então, eu fiquei bem satisfeita. E vou comprar mais vezes, com certeza. E vamos para o benefício, então, gente. Entre comprar na Facile e comprar no mercado. Eu estou com pressa, eu quero um produto. Eu vou pedir na Facile, sendo que eu tenho algo pra fazer com esse produto? Não. Se você tem alguma coisa pra fazer com o seu produto, compre no mercado, porque lá você já tem a pronta entrega. Você pega o seu mercado, o seu... Você pega o seu produto, leva no caixa, rapidinho chega em casa e já pode usar. Na Facile, não. Na Facile, você vai comprar, aguardar o fornecedor aceitar e depois esse produto entrar em transporte e até chegar no ponto de retirada pra que você vá buscar. Então, eles falam que o prazo pra chegar nos produtos, quando você compra... Comprei hoje. Eles falam que é 14 dias úteis pra que esse produto chegue, tá bom? Mas só que assim, lembrando que esse aplicativo tem diversos fornecedores. Então, tem fornecedores que mandam produto super rápido, tem fornecedores que mandam um pouquinho mais demorado, tá bom? Então, é isso. Qual é a minha dica pra vocês? Os produtos que eu mais uso em casa, como vocês podem ver, eu já faço um pequeno estoque. Na comprinha do mês, eu mostrei pra vocês meu pequeno estoque de leite condensado, porque tem algumas receitas que eu gravo pro canal, então não posso ficar esperando. Comprar hoje, ficar esperando quando vai vir meu leite condensado. Então, sempre quando tem a promoção, eu já compro o máximo que eu consigo e vou deixando estocado. Leite, vocês viram também, leite eu tô consumindo sempre no café da manhã e pra receitas também. Então, viram a quantidade que eu já comprei, né? Já comprei bastante. Tanto que eu nem comprei mais por esses dias, então essa quantidade que eu tenho em casa já é vado pra... Acho que vai valer uns dois meses, pelo menos. E é isso. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês. Pra quem quer comprar mais e não consegue, por quê? O aplicativo, ele limita a quantidade de produtos que você pode comprar. Por exemplo, o leite ninho. Quando eu paguei, custou R$1,29. O meu CPF só poderia comprar até três unidades do leite ninho, tá? Então, o máximo que eu ia conseguir comprar nessa compra era três unidades. Se eu quero comprar mais, fica aí de dica pra vocês. Cadastra mais CPF da casa de vocês. Ou pede pra algum amigo, pede pra algum parente de confiança. Igual a minha irmã, ela não tem costume de comprar creme de leite, ela tem costume de comprar leite condensado. Coisa que eu já tenho costume. Então, quando eu preciso, eu falo pra ela, compra pra mim, porque ela consegue cadastrar o meu endereço lá. Deixar mais que o endereço cadastrado. Então, ela compra no aplicativo dela e pede pra entregar aqui no meu ponto de retirada. Então, ó, eu consigo sim fazer um estoque bom dessa forma, tá? Tem um limite de até três promoções por CPF. Então, se tem mais gente na sua casa, ó, bora cadastrar todo mundo pra que vocês possam também fazer um estoque e parar de pagar esses preços abusivos convertados. Gente, porque o mercado tá, tá com o quê? Três e noventa o litro do leite quando eu vou fazer compra, então tá com absurdo. Três e noventa eu paguei três leite ninho no aplicativo. Então, tem muitas pessoas que têm dúvidas se é confiável comprar na Facilis, se não é confiável. É sim, gente, eu sempre compro. Aquele primeiro vídeo que eu gravei pra vocês ensinando como compra, lá eu falei pra vocês a minha experiência com a primeira compra. Mas depois daquela eu já fiz várias outras. Eu compro pra mim, compro pra minha mãe, que ela não sabe mexer muito no aplicativo. Então, eu faço isso pra ela também e sempre chega bonitinho. Então, vamos lá. Igual eu vejo muitas pessoas falando que tem pedido que já tem mais de dois meses e não chega. Gente, vocês entrem em contato com eles pelos canais de atendimento. Vocês vão lá no aplicativo, na parte de cima, na esquerda, onde tem três risquinhos. Vocês vão clicar lá. Lá embaixo tem a opção de ajuda. Vocês vão clicar em ajuda. Depois, em ajuda, vai aparecer perguntas frequentes. Você clica lá. Se eu não me engano, é a primeira opção. Clica em perguntas frequentes. Arrasta a tela pra cima que lá vai estar o canal de atendimento deles. Tá? O telefone. E vocês também, se não quiserem ligar, tem uma parte lá pra vocês preencherem os dados e enviar um e-mail pra eles. Mas, fica de dica pra que vocês liguem. Liguem pra eles, porque pelo telefone é muito mais rápido e resolve super rápido. O óleo e a Coca-Cola, eu paguei com cupom. Por quê? Eram pedidos meus que tinham quase um mês de atraso. E eu desisti de esperar e liguei pra eles e eles fizeram cupom. Então, com esse cupom eu comprei outros produtos, tá bom? E é essa a dica. Então, tem pedido parado, ligue. Porque o atendimento deles, ó, está até mais rápido. Esses dias eu liguei, foi atendido em menos de um minuto. Em contrapartida, outros dias eu liguei e fiquei 30 minutos aguardando. E é isso. Então, o benefício de comprar no mercado é a pronta entrega. Você chega lá, pega, paga e pode usar o seu produto. O benefício do aplicativo é justamente o preço, gente. Então, fica aí a dica. Então, igual eu falei pra vocês, façam o estoque de vocês pra que vocês não precisem pagar caro no mercado, tá? Agora eu vou dar de dica pra vocês que querem fazer uma renda extra que nesse aplicativo vocês podem se cadastrar pra virar um ponto de retirada da Facili. Então, vocês vão lá no Play Store do celular de vocês. Eu acho que Play Store é pra Android, né? Acho que pra iPhone, se eu não me engano, é Eco Store, né? Então, vocês vão lá na loja de baixar aplicativo e clica lá porque tem o aplicativo certo pro ponto de retirada, que é ponto de retirada. Aí vocês vão baixar o aplicativo e vai cadastrar os dados. Lembrando que não precisa ser CNPJ, tá? Pode ser CPF, que é pessoa física. Porque o ponto de retirada onde eu pego, coincidentemente, os dois pontos que eu retiro aqui em Jundiaí são CNPJ, mas tem muitas pessoas físicas também que se cadastram pra ser um ponto de retirada, tá? Então, se vocês querem se cadastrar, baixem o aplicativo ponto de retirada, preenchem os dados que eles pedem e enviam e aguardem o tempo, tá? Eu vi que tem pessoas que esperam, geralmente, até dois meses pra ter uma resposta do aplicativo, tá? Vou pedir aqui pra vocês, pra que vocês já peguem esse vídeo com essas dicas maravilhosas. Já encaminham no WhatsApp de amigos e familiares pra que todos possam aproveitar os benefícios desse aplicativo pra que todos possam economizar também, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês a economizar, tá bom? Se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like que é muito importante pra que o YouTube me recomende pra mais pessoas. Pra quem for novo, se inscreva nesse canal e ajuda com o crescimento desse canal, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!